Olá amante do terror, hoje eu irei lhes contar uma lenda famosa na Venezuela, eu havia dito que era espanhola, mas foi um equívoco, El Cibón, uma lenda em que conta a história de uma entidade demoníaca que a sorvia para aqueles que finalmente encontraram seu fim, e a regra é a seguinte, se você ouve o assovio de perto, significa que ele está longe, se você ouve o assovio de longe, então é melhor começar a correr. Era uma vez um menino que vivia feliz junto de sua mãe, pai e avô em Los Llanos, eles viviam uma vida feliz na fazenda, no entanto, o garoto que os pais criaram era uma criança muito mimada, ele não comia alguns alimentos e chorava até que seus pais o agradassem, um dia o garoto pediu ao seu pai que caçasse um veado, ou corça, como prefere chamar, para que assim eles comessem, já que corças eram seu prato predileto. O pai decidiu então que iria presentear o seu filho com uma para comer, infelizmente, depois de horas procurando, ele falhou e retornou sem absolutamente nada. Com muita fome, após ver que seu pai havia retornado de mãos vazias, ele tomou a faca de caça de seu pai e o matou com ela. Naquele momento, a mãe e o avô chegaram apenas para encontrar o garoto de pé ao lado do corpo de seu pai. Enquanto a mãe chorava pelo seu marido, o avô se encarregou de punir o garoto. Primeiro, ele o amarrou em uma árvore com uma corda e o chicoteou até que sangrasse. Então, espremeu limões nas feridas e, finalmente, o entregou um saco cheio com os restos mortais de seu pai e o mandou para as planícies para depois soltar os cachorros. Mas antes de soltar os cachorros, o garoto saiu andando e o seu avô o amaldiçoou. E então soltou as cordas e liberou os cachorros. Enquanto os cachorros o perseguiam, o garoto assoviava de maneira bem distinta, seguindo a escala de música tradicional, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, até que os cachorros finalmente o pegaram. Então o garoto foi amaldiçoado, deixado para vagar pelas planícies, trazendo morte para qualquer um que ouse atravessar. Não tem um tipo de vítima específico, ele é considerado um presságio de morte para qualquer um que ouse atravessar pelas planícies à noite. Ele seguiria suas vítimas, primeiro de longe, até gradualmente alcançá-las. Ele é complexo, porque primeiro você vai ouvir um assovio de perto, te levando, obviamente, a fugir. E depois de você ouvir o assovio de longe, você para e sente uma sensação de alívio, porque significaria que ele está longe, quando na verdade, quanto mais longe está o assovio, mais perto ele está de você. Já vimos muitos casos como esse, uma encarnação espiritual. No caso, por meio de uma maldição, aquele avô fez com que o espírito do garoto encarnasse em uma forma imortal, que seria reconhecida como El Cibon, ou Assobiador. Mas não é um alvo de muita preocupação, pois, como reza a lenda, El Cibon apenas assombra regiões de Los Lianos, então os únicos que têm que se preocupar são aqueles que vivem nessa região da Venezuela, pois muitos disseram já ter visto o Assobiador. Inclusive, já até fizeram uma estátua dele. Mas será que há uma forma do espírito de El Cibon descansar em paz? Porque eu não sei se você sabe, mas quando um espírito fica preso na terra, é porque há algo pendente. No caso, o espírito ficou preso na terra por conta da maldição imposta pelo avô. Então, eu acredito que o único modo seria se o próprio tirasse a maldição, ou se houvesse algum tipo de ritual, onde essa maldição fosse tirada. Mas se até hoje não aconteceu, então significa que o avô já está a sete palmos do chão, e a maldição não pode ser retirada. Então, El Cibon permanecerá em Los Lianos, e é bom torcer para que ele permaneça por lá, porque eu não sei você, mas eu odiaria estar completamente sozinho, e de repente, escutar as ouvir-os. Lembre-se sempre da regra. Quanto mais perto, mais longe. Quanto mais longe... O próximo vídeo vai ser sobre a Serpent Hand. Somos um movimento, unificados por uma crença em comum. A humanidade e todos os povos de outros mundos conhecidos não merecem ser mantidos na escuridão e na ignorância. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.